A nova casa dessa família merecedora, né gente? Olha, isso mesmo, nós vamos contar agora uma história emocionante primeiro pra você. Antes aí da questão da casa, eu quero te contar uma história emocionante que mostra um exemplo de que independente do tamanho do seu sonho e por mais distante que pareça, é possível realizar. Então acompanha agora comigo a história da família Esperança. Mesmo em meio a tantas notícias assim, mais pesadas, mais ruins, a gente precisa ter esperança na vida, né? Vamos primeiro acompanhar aí essa história e em seguida vou mostrar a casa, viu? Isso mesmo, mas veja aí o que já mudou. Tudo começou com uma simples entrega de presente de Dia das Crianças. Um lar chamou a atenção de Goiamara. Então, ano passado, na semana da criança no HGP, nós viemos visitar todos os pacientes do serviço de atenção domiciliar e quando nós chegamos aqui nesse endereço, nós nos deparamos com uma criança acamada, uma criança neuropata e morando num casebre de lona, tapume, então assim, umas condições extremamente insalubres. Aquele lar simples, sem o mínimo de conforto, despertou na Associação Amigos do HGP a vontade de ajudar a família que também tem uma pessoinha especial para cuidar. O pequeno Calvin Santos é uma criança com necessidades especiais. Resolvemos fazer uma campanha nas redes sociais pedindo colaboração de parceiros, apoiadores para que a gente pudesse realizar o sonho dessa família de construir essa casa, de fazer a reforma nessa casa e como vocês viram hoje, até os móveis a gente conseguiu colocar tudo isso com apoio de colaboradores da Associação Amigos do HGP. Você vai conhecer agora a história do casal Orlando e Valdenira, unidos pelo amor e pelo propósito de cuidar do pequeno Calvin. E eles compartilhavam a rotina e cuidavam da criança nesse barraco improvisado. E essa campanha começou em novembro, quando nós começamos a fazer vídeos e pedir o apoio das pessoas. Fizemos através das redes sociais, do nosso Instagram, da Associação Amigos do HGP. E aí a gente foi divulgando nos grupos de WhatsApp, conversando com os amigos, nos grupos da quadra. Então todo mundo foi colaborando. A sociedade se envolveu nessa causa para que a gente pudesse concretizar esse sonho. E além disso, a venda das nossas camisetas também da associação, que também oportunizou que a gente pudesse estar comprando os móveis para estar mobiliando aqui a casa. Hoje, a família é recebida com muito louvor na nova casa. Um sonho que se tornou realidade. Eu mostro para vocês agora o espaço local onde essa família morava. Agora resta apenas um segundo lado desse telhado. Mas era aqui que a família se abrigava. Depois de uma campanha, de muita mobilização, a soma de esforços, o sonho se tornou realidade. A gente mostra agora a nova casa. E esse sonho se tornou realidade também com a ajuda de várias empresas. Entre essas empresas, a Bioplus. A empresa atuante no hospital se uniu à campanha para oferecer melhores condições para a vida da família. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui participando de um evento tão importante, tão especial. Hoje, o nosso sentimento é felicidade, gratidão por estar apoiando, contribuindo com o Hospital Geral de Palmas. E também a associação dos amigos do HGP. E uma ação tão importante. Então, está sendo um momento muito especial para a empresa poder partilhar e contribuir do momento da entrega dessa casa para uma melhoria de vida, de cuidado, de saúde, não só do paciente, mas também dos seus familiares. A Bioplus foi um parceiro fundamental nesse processo. Além da Bioplus, outras empresas, outros parceiros também. Mas eles foram fundamentais para que a gente pudesse concretizar a obra aqui nessa casa. É muito gratificante. A gente está aqui hoje para entregar essa casa para uma família que a gente escolheu por ser um paciente nosso da instituição. e está representando todos os servidores do HGP e está aqui representando também a associação do Amigos do HGP. Para nós é um prazer e também agradecer todos os que contribuíam com esse sonho nosso. É maravilhoso estar aqui e poder dar essa alegria para a família. O resultado da mobilização foi Casa Nova Imobiliada. Felicidade, o coração, como é que está? Está meu. Está meu, né? Está muito feliz. Feliz. Felicidade é o que resume, né? Essa história que vai continuar, que começou lá no dia das crianças, que vocês vieram trazer presentes aqui. E hoje, qual é o sentimento, Orlando? A emoção é demais, né? A gente nunca imaginou que pudesse acontecer com a gente, praticamente. Desde enquanto vocês vinham aqui espiar a casa, como é que estava? Direto, quase todo dia. A história da família Esperança mostra que por mais humilde que o lar seja e por mais distante que esteja, Deus sempre coloca anjos para ajudar. Vem, reina, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Daqui a pouco, você vai conhecer a nova casa da família Esperança. Esperança é já, já. Eita, que alegria imensa, hein? Já pensou? Você, às vezes, está desesperançoso. Eu falei até disso lá no início do programa. Às vezes está desesperançoso, desanimado. E de repente chega a boa notícia, né? Eu quero muito parabenizar esse grupo, os amigos do HGP, parabéns, pela percepção de estender a mão para o próximo. E esse casal nem esperava, em meio a tantas diversidades, morando em algo que nem pode chamar nem de casebre, de tão ruim que era. Nem casebre era, gente. Então, agora tem uma casa para morar. Por isso, agora chegou a hora da gente entrar lá dentro, né? De conhecer, de fato, então, essa casa. Chegou a hora da gente conhecer a nova casa dessa família merecedora, depois da mobilização da Associação Amigos do HGP e a soma de vários parceiros, porque sozinhos eles não conseguiriam, além disso, esses sonhos se concretizando. É uma casa novinha com sala, cozinha, quartos, banheiro, área de serviço e você vai se surpreender. Veja agora. Agora nós vamos entrar aqui na casa da Valdenira e do Orlando. Vamos lá. Oi de casa. Quem nos recebe, Goiamara. Vamos, então, conhecer a casa que eles estão se mudando para cá hoje, na verdade. Sim, a família, nós estamos entregando a casa hoje, eles vão mudar para essa casa hoje. Aqui já tem alguns móveis que foram doados através da Associação Amigos do HGP, mas eles vão estar mudando hoje para cá. Felicidade, o coração, como é que está? Está mil. Está mil, né? Está muito feliz. Feliz. Felicidade, o que resume, né? Essa história que vai continuar, que começou lá no dia das crianças, que vocês vieram trazer presentes aqui. E hoje, qual que é o sentimento, Orlando? Ah, emoção demais, né? A gente nunca imaginou que pudesse acontecer, assim, com a gente, praticamente, né? Vez em quando vocês vinham aqui espiar a casa, como é que estava? Direto, quase todo dia. Então, eles estavam ansiosos? Sim, muito ansiosos, assim, acompanharam de perto, porque a casa que nós alugamos, uma casa também para eles. Esse período que nós ficamos fazendo aqui a construção, a casa foi alugada, eles estavam aqui próximos, e sempre estavam aqui juntos também, acompanhando a obra. Oi, Amara, vamos mostrar a casa, como é que ficou? A gente começa mostrando aqui o piso, agora a casa não é no chão batido. A casa não é no chão batido, era um casebre que eles ficavam aqui, tinha lona nas laterais, tinha, tipo, uns compensados também. Então, assim, quando a gente vê aqui, nós ficamos muito impactados, né? Pela condição de moradia deles. Então, olha só, nós temos o piso de cerâmica, a casa com forro, toda pintada. Olha lá, detalhe do forro. Vocês podem ver que as paredes, nós fizemos até a pintura, tudo, né, conforme é, assim, para que a família possa ter uma dignidade mesmo de vida, né, aqui dentro. Então, assim, e os móveis. E os móveis. Olha a alegria das crianças aqui já, gente. Olha, na mesa aqui, ó. Já estão lanchando. Então, isso aqui é, para nós, assim, é uma alegria mesmo. Tem a mesa aqui, já estão fazendo o lanchinho ali, sala e cozinha conjugada, vem com pia, vem com armário ali. O lanche está bom, não está? Está. Família toda aqui já, conhecendo a casa finalizada, né, Goiama? Isso, aí nós temos aqui, né, a cozinha também. Nós temos ainda uma área de serviço, nós fizemos aqui atrás e os dois quartos e o banheiro. Agora vamos conhecer qual cômodo daqui. Nós podemos conhecer aqui o cômodo das crianças, né, onde as crianças vão ficar. Nós compramos essa treliste aqui, ó, para que as crianças possam morar, dormir, assim, com dignidade aqui nesse ambiente. Hoje mesmo elas já dividiram aqui as gavetas, elas já se organizaram, já vão dormir aqui hoje. Então, quartinho, tudo no forro. Agora vamos para o quarto do casal? Sim. É, aqui, ó, aqui é o quarto do casal. É, ainda vai trazer a cama, né, porque eles já têm uma cama, eles vão trazer a cama para cá. E aí essa alegria mesmo, nossa, assim, de poder estar ofertando essa condição, né, digna de moradia para eles. Agora eu quero mostrar um detalhe para essa camiseta aqui. Essa camiseta, ela representa uma caminhada, uma longa caminhada que não para. Não para. Então, assim, agora nós também teremos a Corrida Amigos do HGP, que é mais uma ação solidária para ajudar nos nossos projetos sociais da associação, que vai acontecer no dia 6 de agosto. As inscrições já estão abertas no site, estou na Corrida. Então, nós já estamos também com mais essa ação, através da associação Amigos do HGP. Olha, a gente mostrou a camisa, são várias camisetas. Inclusive, eles, nessa mobilização para ajudar essa família aqui, eles venderam várias camisetas para ajudar na construção dessa casa, que está com cheirinho de nova e o sentimento que a gente tem, né, Goiamara, é de... Acredito que vocês estão com o sentimento de dever cumprido, vocês cantaram alguns hinos quando vocês foram entregar, fazer a entrega da casa. E eu tenho certeza que a emoção bateu forte, né? Demais, assim, a gratidão a Deus, a gratidão a todas as pessoas que têm nos ajudado. Então, sem o apoio de vocês, né, das mídias, da imprensa, sem o apoio de todo mundo, a gente não teria conseguido, e principalmente de Deus, né? Então, assim, essa aqui é uma casa onde tem uma família que eu sei que está sendo cuidada e guardada, né, por um Deus que Ele é grandioso e que tem cuidado de nós e que tem cuidado de todas as coisas. A gente já ia esquecendo o banheiro, vamos mostrar o banheiro. Vamos pedir para ela, vamos pedir para ela mostrar o banheiro. Vamos lá, ela vai abrir, porque, assim, o banheiro, tem sempre a pessoa da casa que gosta do capricho do banheiro, né? Vamos lá. Esse banheiro hoje, sabia? Olha aí, gostou do banheiro. Esse banheiro vim ver ele hoje, olha aí. Tá pia de primeira, olha até o chuveiro aqui. Mas essa pia aí era minha. Ah, ele falou que era já para deixar. Ele queria tirar, aí eu falei, não, pode deixar minha pia aí. Deu certinho, né? Foi, a cor ficou igualzinho. Ficou bom, né, Val? Ficou ótimo, está maravilhoso. E é isso aí, gente, finalizamos mostrando uma parte dessa história bonita, essa parte de corrente do bem para ajudar essa família aqui nessa região sul, né, de Palmas, que tem um presente, né, uma missão de Deus cuidar de uma criança, e agora vocês vão cuidar dessa criança, vão continuar essa história de amor de vocês, no cantinho de vocês, depois de uma ajuda tão especial de tantas pessoas, né? É isso. Então, mais uma vez, nós agradecemos os parceiros, apoiadores, colaboradores, cada um que contribuíram, né, para que o sonho dessa família fosse realizado. E o sonho da família é o nosso sonho também. E para que o Kelvin, ele possa cada vez mais se recuperar, crescer, de uma forma saudável e sendo cuidado por essa família. E a gente vai finalizar pedindo um abraço dos dois, para a gente selar essa história, que a gente mostrou um pedacinho dessa história aqui na TV Norte Tocantins. Um abraço. Olha que casa linda e que casal maravilhoso, abençoado por Deus, e abençoado também por ter encontrado os amigos do HGP, essa associação que faz um trabalho diferenciado, não é de agora, é de muito tempo. Cadê as palmas para os voluntários, dos amigos do HGP, que Deus abençoe a todos, aquilo que você dá com carinho, com amor e com vontade, você tem em dobro, porque é abençoado.